Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é aqui sentadinha, né? Porque vocês sabem que no último vídeo eu fiz uma estripulia, caí machuquei o meu pé, tô aqui com a perna engessada então eu fui lá no Instagram e se você não me segue ainda, ó, segue aqui vou deixar aqui pra vocês, lá eu fico o dia inteiro tagarelando com vocês e aí eu pedi perguntas criativas, né? queria fazer um vídeo de perguntas criativas pra responder pra vocês, pra fazer um conteúdo aqui pra vocês, pra vocês não ficarem abandonadas enquanto eu não estou podendo ainda mexer nas coisas que eu quero mexer nesta casa, mas já já eu volto ativa, então já tô aqui, ó, recheada de perguntas, eu quero ser bem sucinta porque eu não quero nem editar esse vídeo, então, bora a meu lar 162, um beijo querida você sabe, ó, que você mora no meu coração, né? de onde vem tanta criatividade para decorar a sua casa e você planeja as tarefas diárias? gente, a minha criatividade na verdade é algo que eu não sei explicar pra vocês de onde vem, lógico, né? vem de Deus essa coisa assim, às vezes eu olho pra uma coisa e eu sinto que parece que Deus vai me dando as ideias e as coisas vão acontecendo eu sigo muitas páginas de decoração então eu sigo muitos perfis no Instagram eu sigo muito, assim, o Pinterest eu sempre olho os meus horários livres gente, em vez de eu estar tomando conta da vida dos outros no Instagram geralmente eu tô ali olhando a decoração vamos supor, o próximo cômodo que eu quero decorar, eu já começo a pesquisar sobre e aí eu tô pegando as ideias, né? e vou juntando e eu não tenho um planejamento para tarefas diárias, né? geralmente eu durmo pensando no que eu quero fazer no dia seguinte mas eu tento colocar da melhor forma possível porque senão eu fico doida, né? tipo, se eu não conseguir eu acho que eu não fui capaz então assim, eu dou prioridade pra cuidar das crianças alimentação, cuidados, atenção segunda parte os trabalhos que eu tenho prazo pra entregar principalmente lá no Instagram que é onde eu produzo mais trabalhos pra empresas e aí em terceiro eu vou aí dividindo as tarefas e no final do dia dá tudo certo tá bom? um beijo RochaFran86 um beijo querida queria muito saber sua opinião sobre mulheres no poder igualdade social na verdade, gente a opinião que eu tenho sobre isso é que mulher ela tem que estar onde ela quiser estar eu não tenho uma opinião formada a achar que mulher deve ou mulher não deve eu acho que qualquer ser humano no mundo seja ele mulher, homem, criança é o que ele escolheu ser pra ele ele deve estar onde ele quiser estar e onde ele esteja em paz tá? então assim, eu não sou do tipo de pessoa de achar que é ah, eu quero isso eu quero aquilo eu acho que as pessoas tem que fazer aquilo que traz alegria que traz paz né? então independente de mulher, homem criança, adulto enfim faça o que você quiser fazer esteja no poder onde você estiver mas esteja em paz isso que é o mais importante tá bom? um beijo o que é a edibonfim29 beijo amor você você foi uma boa menina na adolescência ou foi sapeca? olha gente na verdade eu sempre fui muito ativa né? eu gostava de bagunçar eu gostava de sair eu gostava de de amigos assim eu não fui uma adolescente que fiz coisas erradas assim mas eu fui uma adolescente que curtiu a adolescência graças a Deus então nada que me desabone mas baguncei bastante não vou esconder não que eu baguncei bastante tá bom? um beijo é vamos lá vamos lá é Aristelle Bernard você só tem um irmão ou você não tem você não tem sobrinhos? porque nunca vi você falando que tem sobrinhos isso gente eu não tenho sobrinhos infelizmente eu só tenho um irmão né? que é o que sempre aparece aqui fazendo os meus ajustes né? na verdade ele mora em outra cidade então por isso que vocês quase não veem ele por aqui e ele não tem na verdade ele tem filhos de um casamento atual dele né? que é da moça que ele tá agora então assim filhos dele mesmo ele não tem e o meu o meu o esposo ele só tem um irmão também que ele é solteiro então ele também não tem filhos então infelizmente porque o meu grande sonho gente eu tenho um sonho assim incrível de ser tia então eu creio que Deus um dia há de realizar mas infelizmente eu ainda não tenho parentes né? nossa descenda em ser bem curtinha né? porque eu só tenho um irmão Cleiton só tem um irmão e a gente ainda não tem sobrinhos tá bom? é... vamos lá é... Érica na... 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 nossa gente o Instagram de vocês é diferente né? qual a primeira palavra que falou quando caiu e torceu o pé Cleiton chamei o Cleiton gente graças a Deus ele tava trabalhando de home office e aí foi tipo foi a primeira palavra assim que me veio porque eu caí muito forte do jeito que eu coloquei o pé assim ele foi de uma vez e meu pé virou tipo como se tivesse caído assim torto sabe? e aí meu braço raspou na mesa do lado e eu não tive reação porque eu não conseguia levantar eu caí num buraco e muita dor eu não conseguia mover o meu pé e presa né? no buraquinho ali dentro da cama e minha mesa e aí foi o primeiro nome porque como ele tava trabalhando no quarto do Caio pra eu poder terminar o que eu tava fazendo foi o primeiro nome que me veio a cabeça e aí ele veio correndo e graças a Deus que ele tava em casa mas deu tudo certo um beijo amor Vane Cris como você administra as refeições do dia café almoço janta lanche não aguento mais ficar no fogão kkk beijos beijo meu amor gente eu tenho uma coisa na minha vida assim eu não tenho regra fixa pra nada então assim eu sei que que nem hoje eu já tirei a mistura do freezer que eu vou fazer eu quero fazer uma linguiça recheada porque eu vi o Francisco com a Maria da Jéssica fazendo ontem fiquei morrendo de vontade e vou fazer também hoje porque eu vou comer linguiça recheada porque eu fiquei com vontade e aí assim então geralmente eu me baseio no que eu tenho de comida em casa então do que eu tenho de mistura do que eu tenho de comida tento tentar assim deixar a alimentação do Arthur mais balanceada possível né então assim ela é primordial pra mim não que as outras crianças não sejam mas o bebê tem que ter né uma alimentação um pouquinho mais de cuidado e me baseio no que tem gente não tenho frescura gosto muito de inventar na cozinha então por isso que eu falo pra vocês me acompanharam lá no Instagram porque lá eu posto mesmo o que tá acontecendo tipo que nem esses dias eu fiz uma carninha acho que foi não sei se foi um franguinho uma carninha e sobrou aquele óleozinho gostoso aí daqui a pouco eu fui lá fiz um mexidão de ovo então eu vou me virando eu não consigo eu não sou uma pessoa que nasci pra ter regras assim então tipo um cardápio semanal não eu gosto de fazer as coisas no dia então eu me programo um dia anterior ai amanhã preciso cozinhar feijão e tal então assim não fico muito presa a regras não eu não gosto tá bom um beijo Luana Lisboa Batista K quando está desanimada para organizar a casa o que você faz para dar ânimo beijos na verdade quando eu estou desanimada meu amor um beijo eu procuro fazer o que é primordial né então o que que hoje eu não posso deixar de fazer mesmo então eu vou eu começo pelas prioridades e vou indo e ai o que não é prioridade de repente eu vou dando uma calmaria aí e vou levando não fico assim tipo bitolada não eu sigo o que é prioridade tá bom um beijo gente eu estou respondendo rapidinho porque tem muita pergunta e eu quero muito responder todas vocês é campezete minaura um nove nove dois gente como você faz um nome difícil imagina alguém falando assim qual que é o seu instagram misericórdia o K decora já me dá trabalho que eu tenho que falar do H misericórdia K onde você busca transpiração para decorar que fica tudo lindo e perfeito beijos te adoro é foi o que eu falei para vocês né eu sempre estou ali pesquisando sempre estou sassaricando gente páginas de decoração tenho várias fotos salvas mas é muito engraçado que assim quando eu vou começar um projeto aqui em casa então assim o meu próximo condo é tal eu já começo a orar a Deus eu falo assim Deus o que eu preciso fazer ali me dá uma inspiração eu tenho isso muito claro para mim na decoração do banheiro da outra casa sabe eu fiquei por meses ali tipo com a mente vazia eu não sabia o que fazer e quando chegou a hora realmente de decorar eu senti que Deus ia me dando as inspirações sabe é muito engraçado falar sobre isso porque muita gente não acredita muita gente acha isso que é balela sei lá ou lá 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 mas eu consagro tudo o que eu vou fazer gente tudo tudo na minha vida eu consagro a Deus até o cômodo que eu vou decorar eu consagro porque assim tem que estar tudo como tem que ser sabe então assim é tudo todos os cômodos eu já estou com o cômodo em mente que eu quero mexer eu já começo tipo meio que falar com Deus sabe qual é a cor e vai indo sabe então sem minhas inspirações eu sempre estou pegando uma base né do que eu quero fazer e aí me inspiro com alguma coisa aí que eu estou acompanhando tá bom um beijo próxima pergunta Narjara é Narjara underline carline boa tarde como foi seu encontro com Deus amo vocês na verdade eu já sou cristã desde berço né desde quando eu nasci com nove meses eu fui pra essa igreja que eu estou hoje estou aí a minha vida inteira saí por três anos fui pra outra igreja mas retornei e assim gente a minha vida inteira eu fui cristã mas uma coisa assim que eu tenho muito forte na minha vida é que assim a minha vida inteira eu estive na igreja eu aprendi o evangelho eu sempre graças a Deus nunca me apartei da presença de Deus mas de uns anos pra cá que eu tenho conhecido Deus realmente de não ouvir falar mas de realmente viver experiências com ele então assim hoje eu percebo que eu passei a minha vida inteira na igreja e as vezes eu não conhecia Deus verdadeiramente como eu conheço ele hoje como algo simples como um amigo simples sabe então assim eu fui ensinada por diversas vezes que Deus era aquele bicho papão né se você pá você vai pagar não hoje eu entendo que Deus é simples que ele não te castiga que ele te ensina que ele te instrui e aquilo que não dá certo na sua vida ainda assim ele está no controle o que aconteceu de ruim o que aconteceu de bom o que de repente uma proposta que vem pra mim e daqui a pouco já não deu certo eu entendo que foi ele que quis e que não era bom pra mim então hoje eu entendo que o Deus que eu sirvo hoje é o que realmente é sabe então eu sou muito feliz e muito grata a Deus por esse encontro verdadeiro e real que eu tive com ele há tempo né mesmo estando tanto tempo na igreja 37 anos na igreja e agora graças a Deus eu conheço verdadeiramente Deus não só de ouvir falar mas de face a face tá bom um beijo Adriana Amorim 2021 como foi iniciar nesse mundo maravilhoso de decoração na verdade é um beijo querida eu tenho muito isso de família né a minha avó era uma pessoa que tinha uma casa assim impecável né a minha mãe tem esse perfil né algumas vezes vocês veem eu gravo lá na casa dela e aí eu já nasci nesse nesse mundo né de casas decoradas de enfeites e tal então é uma coisa que já estava em mim de sangue né e aí Deus quis que eu estivesse aqui hoje Deus quis que hoje eu fosse a cadecora então Deus foi trilhando o meu caminho pra eu chegar onde eu estava onde eu estou hoje né que eu não sei onde eu estou mas num caminho e Deus foi trilhando né pra que eu chegasse onde eu estou hoje né com a cadecora mas foi algo natural não sei explicar tipo onde foi a que acendeu a luz porque a minha vida inteira eu sempre gostei de decoração tá bom um beijo a Rose Underline Cândido 2003 explica para nós de onde surgem tantas ideias bacanas de combinação de cores e texturas é isso que eu falei gente é de todo o meu coração eu amo decoração gente é uma coisa assim que eu sou tão grata a Deus por ele me dar essa inspiração me dar essa coisa assim sabe de pegar algo simples e transformar e as vezes eu nem percebo tem gente que vê algo extraordinário eu falo gente pra mim é tão comum pegar um móvel do lixo transformar e daqui a pouco deixar ele sendo um móvel da minha casa sabe então assim eu vou atribuir a minha inspiração a Deus porque eu creio que se hoje né depois de tanto tempo trabalhando eu trabalho desde os 16 anos gente meu primeiro emprego foi no McDonald's vocês não sabem eu trabalhei dois anos no McDonald's e daí então não parei mais sempre trabalhei sempre estudei e aí me ver de uma época da minha vida pra cá de 2016 pra cá Deus mudar minha vida assim e hoje eu trabalhar com isso é só Deus né porque eu sinto que Deus o que eu vivo hoje ele já tinha escrito há muitos anos atrás sabe que eu estaria exatamente aqui falando pra pessoas maravilhosas como vocês sobre algo tão simples que é pra mim tipo pegar uma coisa e transformar e dar essa ideia pra vocês então eu só atribuo tudo isso ao projeto que Deus desenhou e escreveu pra mim sei lá quando eu nasci não sei gente eu só sei que hoje eu vivo o propósito de Deus né estar aqui hoje ser a cadecora é na minha vida hoje eu entendo que foi um propósito de Deus então eu sei que eu tô no caminho certo que foi ele que trilhou pra mim tá bom um beijo hum vamos lá é a mesma pessoa tá teve que retirar papel de parede ou vinil de algum ambiente pronto porque não agradou o estado graças a Deus não gente muitos dos que vocês veem aqui dá trabalho né então assim não é simplesmente os vídeos são editados né então tem coisa que dá trabalho tem coisa que não dá certo a gente tem que refazer mas graças a Deus eu nunca tive que tipo tirar e falar não deu errado vou tirar vou jogar fora eu vou até o fim vocês sabem né eu sou persistente então começou a dar errado às vezes eu paro vou descansar vou dormir vou fazer qualquer coisa e volto e refaço e não paro gente eu tenho uma coisa em mim que tipo assim enquanto não dá certo eu não vou desistir se eu comecei é questão de honra terminar então assim se eu vejo que não vai dar certo eu nem começo mas se eu começo amiga eu vou até o fim um beijo é lucilene.vidal.5156.232 que os nomes linda beijos você concorda que decorar é um sinônimo de amor e que o resultado é vida concordo gente sabe por quê? porque quando a gente cuida da nossa casa é independente de qualquer coisa tá gente que nem você vou dar exemplo dessa própria parede quando eu fiz o vídeo desses corações foi uma empresa que inclusive é de uma amiga minha que fez no vinil cortou lá laser cada coraçãozinho mas por quê? porque eu tive a oportunidade de conhecer a Má e a Má fez esse trabalho pra mim mas nada me impede de comprar um metro de contacto ali na esquina e fazer o mesmo coração então assim eu acho que decoração pro seu lar é uma forma de você retribuir o carinho praquilo que Deus te deu né então não é o dinheiro não é a empresa que vai te dar o coração é você ter aquela expertise sabe aquela criatividade que eu acho que se transforma em gratidão e você pega o pouco e faz muito tá bom? um beijo e sim eu acho que decoração é vida af.raquel o quarto do Caio vai ter decor também mas é claro gente o quarto do Caio é um dos quartos que eu sempre sonhei na minha vida gente não sei porquê quando eu pensava em decorar um quarto eu sempre tive muito em mente o que eu queria fazer no quarto do Caio por mais que eu ame coisas de menina né o cantinho da Karina e tal eu sempre quis muito decorar o quarto do Caio e por que ele não saiu ainda e por que ele ainda não está nos projetos próximos porque assim aquele papel de parede dele é um papel azul que tem tudo a ver com o menino e tal mas eu não sei eu tô com sabe quando ainda não desceu a ideia? eu tô a cabeceira dele já chegou assim que eu puder já vou instalar é da mesma empresa maravilhosa e eu quero a partir daí ter ideias né eu quero em cima daquele papel de parede de repente colocar um outro papel de parede que reflita mais a personalidade dele embora seja azul e a cabeceira vai combinar eu não sei gente ainda não por isso que eu não decorei ainda tá então se vocês verem outros vídeos na frente não é porque eu não vou decorar o quarto do Caio é porque eu quero que seja um algo eu quero que personifique a personalidade dele sabe um adolescente mas que é um adolescente tranquilo o Caio ele não tem muito essas coisas assim sabe ele é muito na paz então eu quero que seja um cantinho bem que reflita bem ele sabe assim como eu refleti a Karina eu refleti o Arthur estou refletindo aí o Cleiton lá no nosso quarto eu quero que o quarto reflete a ele tá bom por isso que está demorando um pouquinho um beijo é mil mil e quatro Nunes um beijo querida a Pascar conta como foi seu pedido de namoro seu pedido de casamento um beijo gente eu vou contar vou resumir rapidinho tá depois eu vou gravar um vídeo com o Cleiton para falar sobre isso eu comecei a trabalhar com o Cleiton a gente trabalhava na perna bucana eu odiava ele achava ele um saco um porra e um cara assim sabe quando aquela pessoa que você olha e fala que garoto chato e no fim a gente foi para um passeio da empresa a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor mesmo assim eu ainda não gostava dele mas um dia eu fui trabalhar e eu me deu um tipo ele não chegava me deu aquela coisa tipo cadê ele não chegou ainda sabe e aí eu resolvi dar uma chance para ele para a gente sair um dia a gente saiu a gente foi no cinema a gente foi almoçar aí naquele dia a gente não namorava ainda a gente só foi passear e aí ele me levou até a casa dos pais dele e simplesmente na frente da mãe dele ele falou assim mãe essa aqui é a minha namorada e aí tipo eu olhei para a cara dele e falei estou namorando não estou sabendo e aí foi isso gente a gente começou a namorar em dia 16 eu estou resumindo mas depois eu posso fazer um vídeo contando para vocês a gente começou a namorar em 16 de março de 2003 a gente ficou noiva em 12 de junho 12 de julho do mesmo ano e casou em 23 de outubro do ano seguinte então assim foi tipo avassalador e eu creio assim pelo sentimento que eu tinha por ele de tipo que cara chato e do dia para a noite eu olhar para ele com outro olhar eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus realmente preparou eu para ele porque assim ele já trabalhava nessa empresa há uns anos não sei bem quanto tempo mas era mais de um ano e eu entrei para trabalhar na área administrativa conheci ele e aí quando o chefe ele descobriu que a gente estava namorando mandou os dois embora então eu creio que foi só para a gente se conhecer porque ele morava muito próximo da minha casa e eu nunca nem vi ele na vida nunca nem sabia dele então assim Deus sabe reservou ele para mim eu para ele e está tudo certo e é isso aí tá bom beijo um dia eu conto a história certinho tá bom vamos lá nossa tem muita pergunta gente Maria Rejane Silva que tal um DIY maravilhoso gente por mais que eu seja essa pessoa criativa que todo mundo fala eu não sou uma pessoa muito de DIY assim tipo as minhas ideias elas pintam na hora assim agora para o banheiro eu estou pensando em umas coisas diferentes mas assim talvez seja diferente para mim não seja diferente para vocês então acaba eu fico me achando que estou fazendo uma coisa diferente e acaba não sendo mas não vou pensar em alguma coisa mas eu estou com uma ideia de pegar alguma coisa e transformar e vai ser legal então já se inscreve no canal para você não perder tá bom um beijo a blog blog lar da naná um beijo meu amor testemunho de tudo que o senhor fez e está fazendo meu amor eu vou finalizar esse vídeo com essa pergunta e depois eu vou continuar ele para eu postar na sexta tá então hoje vocês assistem a primeira parte tem muita pergunta legal gente então vocês foram bem criativas e aí eu continuo gravando e falo para vocês mas eu vou parar aqui vou até pôr o celular aqui sobre essas experiências que Deus tem feito gente eu sou uma pessoa que vivo hoje hoje 2021 eu vivo pela fé eu aprendi como eu falei para vocês eu aprendi conhecer um Deus que ele é simples né então assim hoje eu vivo de milagres a cada dia então hoje mesmo quando eu acordei mesmo com o pé lá esticado senti muita dor essa noite eu não sei porque parece que tem horas que parece que está ótimo daqui a pouco começa a doer muito lógico né às vezes eu forço um pouquinho mas assim vendo tantas pessoas próximas de mim doente os meus pais o meu irmão é ver tanta coisa acontecendo e eu olhei e falei assim e respirei fundo eu falei Jesus eu estou em casa né eu tenho um amigo que está aí numa UTI via de qual UTI mesmo via de não sabe assim e eu vivo isso gente Deus ele é muito simples ele está na simplicidade as pessoas pintam Deus como se fosse uma coisa tão distante como se fosse algo tão impalpável né então você não precisa ter grandes experiências grandes milagres para contar para as pessoas que Deus a gente quer muito ver o cego enxergar o mudo falar o surdo ouvir mas a gente também não deve invalidar os milagres simples né eu tenho um testemunho de uma coisa muito simples assim que Deus ele ouve o nosso pensamento ouve uma vez lá na minha casa lá na outra casa faz bastante tempo isso gente é se eu não me engano o Cleiton estava desempregado eu queria muito uma coisa era muito simples gente era coisa assim que eu podia comprar com 5 reais na farmácia mas eu só tinha 10 reais na carteira e aqueles 10 reais eram o dinheirinho que a gente tinha ali para alguma coisa que pudesse Deus o livre eventualmente acontecer então eu não poderia gastar com essa futilidade mas eu queria muito eu estava lavando o banheiro da minha casa e aí eu estava ali né eu falei poxa mas como eu queria mas eu não posso gastar eu queria tanto mas eu não posso gastar e falei não vou gastar e não não gostei daqui a pouco minha cunhada me chamou ele falou assim cara olha isso eu recebi sei lá acho que de um fornecedor muita quantidade e você quer gente era exatamente aquilo que eu estava pensando que eu queria muito comprar era uma coisa muito besta e eu me alegrei tanto mas eu me alegrei tanto mas não pelo objeto eu me alegrei porque gente Deus ouviu o meu pensamento sabe eu não precisei pedir para ninguém eu não precisei falar poxa Deus tá vendo não custava nada o senhor me dá olha a minha situação olha meu marido desempregado não eu simplesmente entendi que naquele momento eu não poderia e tudo bem né e aí Deus foi lá mas gente sabe o que eu peço isso é tão bom para mim porque Deus fez só fez isso para mim para que isso ficasse de um testemunho para que eu pudesse contar para vocês de repente tem alguém aí do outro lado precisando ouvir isso porque Deus gente quantas vezes eu dobro o meu joelho e eu não consigo nem falar eu só consigo chorar eu só consigo uma lágrima sabe e assim não sei se vocês já assistiram aquele filme A Cabana eu sou apaixonada por aquele filme eu já assisti ele em dois momentos muito cruciais da minha vida um dia que eu estava muito mal foi quando estreou no cinema e eu sentei na última cadeira e eu chorei o filme inteiro o Clayton me levou no cinema exatamente porque eu precisava tipo sair do problema que eu estava e uma vez eu assisti de novo ele num momento muito bom da minha vida quando Deus tinha transformado a minha história e assim uma cena muito forte daquele filme é a hora que Deus recolhe aquele vidrinho com as lágrimas né então às vezes você dobra o seu joelho aí na sua casa você não consegue nem orar você não tem mais palavras pra falar e aí você só chora e fala mas eu não falei nada Deus não ouviu cara Deus ouve as suas lágrimas ele vai colhendo quando no vidro vai regando o seu jardim quando você menos perceber o problema foi resolvido a sua cura chegou o seu emprego a sua necessidade e às vezes pode ser uma coisa tão simples às vezes pode ser uma coisa tão insignificante pra mim ou pro seu vizinho ou pro seu parente ou pro seu marido mas é importante pra você né então hoje eu não tenho um milagre específico pra contar eu vivo de milagres todos os dias eu estou aqui eu sou um milagre eu caí eu me machuquei e ainda assim eu consigo entender que assim pra todo Deus tem um propósito por que que eu caí? queria estar agora furando a parede lá do quarto pra pôr a prateleira pra fazer a decoração pra liberar hoje pra vocês que era o meu plano mas assim Deus não quis e a minha vida é dele se ele quiser me levar amanhã ele me leva se ele quiser me deixar na terra por mais cem anos ele me deixa mas que tudo seja pra honra e glória dele então eu não tenho um milagre específico eu vivo de milagres todos os dias milagres grandes milagres extraordinários mas todo dia Deus está né não importa o que aconteça o importante é que Deus esteja com a gente tá então é isso eu vou encerrar esse vídeo aqui eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas gente eu juro pra vocês eu queria muito estar hoje super ativa gravando milhares de coisas né mas assim eu acho que foi legal esse bate-papo de repente você que está chegando agora no canal acaba me conhecendo um pouco melhor acaba conhecendo a minha real faceta né porque essa aqui sou eu né aqui não tem nada se você me encontrar na rua é essa pessoa que você vai encontrar é talvez um pouco mais doida né porque minha mãe briga até comigo que as vezes do jeito que eu estou filho de chinelo pega a chave do carro e vou quando eu vejo eu já estou daquele jeito é muito engraçado mas é isso aí tá bom eu vou ver se eu continuo respondendo vocês e aí eu libero não sei se eu já libero hoje se eu libero amanhã se eu libero sexta enfim é fica aqui comigo tá bom se você gosta de um conteúdo simples um conteúdo normal tá esse é o meu canal estamos indo aí rumo a 100 mil inscritos muita gente perguntou o cara por que não chegou ainda a 100 mil eu falei porque Deus não quis ainda a hora que ele quiser se é esse ano se é ano que vem se é o mês que vem ele já tem o dia e a data marcada certinho lá no céu tá bom fiquem com Deus acompanhe no Instagram porque agora mesmo eu vou descer e vou fazer a minha linguiça rechada e provavelmente eu vou compartilhar lá no Instagram e é isso aí tá bom galera fiquem com Deus até a próxima e assiste a segunda parte porque aí eu vou continuar respondendo vocês tá bom tchau tchau tchau